O ministro da Fazenda, Fernando Haddad e Marina Silva, do Meio Ambiente, falaram sobre os planos do governo Lula no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Foi num painel especial sobre o país com o tema Brasil, um novo roteiro. Perguntado sobre o plano econômico do governo Lula, Haddad avaliou que não se trata de nada hiperambicioso e que primeiro é preciso corrigir os equívocos dos últimos anos. Se você pegar uma série histórica, a gente está pretendendo voltar despesas e receitas ao mesmo patamar pré-crise da pandemia, que é 18,7% no plano federal. Se nós conseguimos isso em dois anos, a gente consegue zerar o déficit. E isso vai ser tão mais fácil se nós aprovarmos a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional com o apoio do governo Lula. Haddad reforçou que não haverá surpresas. O chamado mercado já entendeu o que significa o governo Lula. Estabilidade, previsibilidade, um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, um compromisso social. Marina Silva falou que é evidente a saudade que o mundo sentia de um Brasil com agenda climática. Estamos voltando para a cena global do multilateralismo climático. Estamos comprometidos com metas que são ambiciosas, tanto com relação ao clima quanto com relação à biodiversidade. Nós concordamos que deve ser, enfim, preservado algo em torno de 30% das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade do mundo. E o nosso compromisso interno de, até 2030, alcançar o desmatamento zero. Nosso compromisso de fazer com que o Brasil possa transitar de uma economia intensiva em carbono para uma economia de baixo carbono. A transição energética, a transição para a agricultura de baixo carbono, a bioeconomia. Já voltamos com o Fundo Amazônia, já voltamos com o plano de combate ao desmatamento e já estamos recompondo os orçamentos e as equipes do Ministério. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também está em Davos, teve o segundo dia de reuniões com representantes de países e empresários. O objetivo é trazer para o Estado mais investimentos e recursos estrangeiros.